Ah não Eita preula A dois, é sério? Dois Pô, tranquilo velho Estão fazendo dragão na casa Bahia aparentemente Os dois soltam fogo ainda? Que delícia Fui! Só se vive uma vez Só se vive uma vez Só se vive uma vez Que eu vou morrer Não consigo me curar Que variola né meu parceiro Aonde? Caraca Só tem sniper Bombas de todo lado, não sei o que está acontecendo Só estou rolando, rolando Bate e rola, bate e rola Ainda bem que você é mais rápido que eu Com todo mundo Com todo mundo Por que que não some o... Agora? Sobe aqui agora? Sobe? O bicho é imune O bicho... O bicho que estava embaixo desse tomou dano Mano Explica isso Por favor O que é você? O que é você? Com isso? Agora essa Opa! Isso ai dá um dano considerável Vou até usar um braseiro Já que eu tenho um monte mesmo Só para ficar com mais vida Meu amigo Ficar bruto não mano Vamos mudar de novo o negócio Isso ai causa maldição Se eu encher essa bainha aqui embaixo Eu vou morrer de vida cheia Queima! Nossa Quase que encheu a barrinha Já era? Aeee Isso senhores foi uma higiene do pé Se quiser me contratar é só ligar o número na descrição Pois venha Estou pronto para morrer de forma bonita Para conseguir chegar no altar do meu caro Soler Também se fazer isso Otário Só que a diferença que você esperou para Eu encantar minha arma Ai foi seu erro Eu assisti com algum bol mano Se você esperar o inimigo se transformar Você se ferra Oh shit! É aqui mesmo Glória ao sol Oferecer medalha da luz solar 32 Yes! 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 Praise! Praise the sun! Ai! Só foi 32 bosses ajudados né velho Com muitas falhas e Peripícias no caminho Chega de brincadeiras É hora de ser sério Olá rapaz! Boa tarde Opa! Oh! Desculpa hein! Vou embora! Perdão! Eu não sabia que você estava tão triste Para eu chegar perto de você Ah! Não pensaste? O que você vai fazer com isso rapaz? Não faça isso! Nossa! Double kill! 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 Meet kill! Tá chovendo meteoro! Que porra é essa mano? O que? O que me atingiu? Se não der certo agora eu vou apelar hein mano O monte que é pesado mano Hum! Hum! Ai! Caraca! Parcerou! O cara nem esquivou ele só andou para trás Esse está matando voa só há pouco tempo Cuidado rapaz! Venha! Me enfrente criatura! É o que você quer! Ai! Mas o que é isso meu? Olha lá! Lá vem a bombardeio! Tá! Esse fucking bicho ali! Beleza! Espera a minha zero alma mas eu não tenho 15 mil! É agora! É agora! É agora! Parece terminar o último fantasma que faltava! Calvão Bueno! Me ajuda! Caiu! Caiu apanhou! Caiu apanhou! Caiu apanhou! São Bros! Juntos! Juntos! Para a vitória amigos! Lide com isso! Vou tomar um rapazes! Putsa porra! Putsa porra! Faz a pose! Não é que deu certo? Não olhe para mim Sou apenas um cara meditando Apreciando o luar Esse é um degião, né? Aquele negócio ali Que eu estou vendo Não é uma montanha Sei lá Ixi Ixi, tá aqui na brisa De Dark Souls Tipo... Ih, rapaz Tipo... Ih, rapaz Que isso, gente? Acabei de chegar, calma É assim que você recebe a visita? Tem que zerar o remaster do primeiro ainda E o dois de novo jogando sério Igual eu joguei esse aqui Porque esse aqui eu joguei muito mais sério do que eu joguei o dois Que eu não zerei Opa, invadiu o sentinela azul, hein? Ou não? Aí, sentinela azul, chegou Sentinela azul, chegou, meu parceiro Você tá fudido agora, cara Você tá fudido, você mexeu com a pessoa errada, cara Vamo, carai, vamo, carai Chegou, meu parça, aí, velho Lide com isso, apenas lide com isso, rapaz Você está cercado agora Não arca a escapatória Vá Para O limbo Eu te Esconjuro, criatura Ah, velho Muito zoado isso aí Ficava podendo usar essa montagem no PVP, né, velho? Um cara não caiu, se fosse eu, ele já tinha caído Errou de novo, rapaz Volte para o canto que te pertence Volte Obrigado, rapaz Como o cara não me atacou, velho Ele veio, literalmente, me matar, velho Pô, que legal, hein Olá, rapaz, tudo bem? Que você? Pô, que legal, já chega assim, na cara? Pô, tiro 19, falou Eu tiro 19 do cara Tchau Não sou obrigado a lidar com esse problema Adeus, meu parceiro Cover, cover, cover Funcionou Não pode me ferir aqui, gagão Caralho Como assim? Eu estou no cover Escuto, segurou Escuto, segurou Uff Uff Não, faça isso Mano, como eu deveria matar esse bicho tirando 19, cara? Ai Pera, só um momento, só um momento Um momento, amigo Um momento, um momento, amigo Nossa, nossa Dá licença, amigo Deixa eu entrar aqui rapidinho Obrigado Opa, tudo bem, gente É só passeando Nossa, só passeando, gente Calma, meu Deus Eu não sei onde eu estou indo, mano Eu só estou indo Os deuses me dizem para vir para cá Algo me diz que essa batalha não deve ser lutada agora Só vou, mano Só vou Nada me impede Nada me para Só um dragão gigante E o Kratos aqui, aparentemente Chegou o Kratos para lutar comigo também Uff Não 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 Não, vai dar pra isso aqui Sobe Sobe Vai, 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 vai Sobe 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 Vai, corre 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 Corre, malandro Da onde você veio? Meu amigo O dragão está maluco O dragão está insano O dragão está eufórico Pois bem, dragão Parece que agora o jogo virou, não é mesmo? Shazam, caralho Falhou Gente correr Ponto fraco Cabeça Sim, meu amigo Eu estou tentando Eu juro que eu estou, mano Para o Keto Tomou Plow Die, motherfucker Se toda boss fight fosse assim De prima, né, velho? Como sempre O cavaleiro Artórias Gordo Está sendo teleportado É, não tem mais pelo nenhuma Depilação instantânea Pedra da cabeça de dragão Está certo Aqui não tem nada 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 Não Manda o dragão gordinho Vambora Vambora Meu Deus Outro não Outro não Eu já passei por isso Não Outro não Para que, velho? Para que? Para que mandar outro, velho? Pô, está fabricando A casa do bairro do dragão agora, né, velho? Está fácil Mentira daqui 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 Bonfire Puxa a alavanca Eu não sei Puxa a alavanca Estou nem aí Eu não sei mais nada Puxa a alavanca Momento Pausa para a cutscene Ainda bem que o inimigo está atrás de mim Espera a cutscene, né, velho? O cara é honrado O cara é o dragão para a porra, mano E aí, João Boa noite Lorenzo Boa noite Como é que vocês estão? Speedrun total, mano Eu sei que vocês sabem muito bem as regras Se for fazer speedrun Tem que tirar armadura Eu peço perdão Eu peço perdão Tá sendo potente da porra, né, velho? Tá sendo potente da porra, 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 velho? Rapaz, eu estou... Eu não vou imocar o cara de sacanagem, vou morrer Nossa, 170 de dano, maluco Realmente, muito dano Calma aí, cara, deve ter uma bonfire aqui por aqui E o meu instinto nunca me engana Vamos Gostei do cenário Vamos lá, rapaz Pô, eu quero o dragão também pra brigar, né? Fica fácil assim No pé 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 Oxi, estou... Estou bem dando a asa dele Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, seu corno Desça daí Desça daí, seu corno O que é que há? Sim, eu matei, seu dragão Ok, estou indo embora Desculpa por ter entrado sem querer Sem permissão assim Puta que pariolas Meus amigos Olá, rapaz Rei sem nome Acabei de... Ai Calma, meu filho Gente Gente Socorro Peraí, acabou a minha magia Ai, não dá pra... Ai, deu Puta Que pariola Peraí Estou indo, senhores Estou indo Não deixarei lutarem sozinho Tamanha batalha Ai Caralho Que medo Vem, vem, vem Nossa 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 Esse cara é meu herói, velho Como eu tô vivo? Como eu tô vivo? Como eu tô vivo? Meus amigos Como eu tô vivo? Cara Esse cara meteu um parry Num bicho, mano Caralho Esse cara é muito sinistro, velho Sunbrows unidos Não De prima De prima Sunbrows unidos Jamais serão vencidos O cara morreu aqui Um minuto de silêncio O rapaz aqui Um minuto de silêncio Meu pobre coitado Sunbrows unidos Jamais serão vencidos Cara Lembra desse jogo Cara Fácil É que eu só sofro nos bosses Que são idiota Esse aqui é foda Aí eu luto sério O boss idiota É que eu não levo sério Aí eu morro Eu tenho que tentar sozinho Na próxima Pra aprender Eu quero ver a história No momento aqui Que na próxima New Game Plus A gente vai invocar alguém Também Eu faço um minuto de silêncio